Olá, boa tarde. Meu nome é José Bertotti, sou secretário estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Nós vamos dar início agora, junto com a professora Maria Adélia Oliveira, da nossa live sobre o impacto do isolamento social no comportamento dos animais silvestres. A professora Maria Adélia é doutora em Biologia, do Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal, da nossa Universidade Federal Rural de Pernambuco. Deixa eu aqui chamar a professora Adélia na nossa live. Quero agradecer de antemão a presença de todos e agora a agradecer aqui a professora Maria Adélia Oliveira, que eu posso chamar de Adélia, né professora? Claro, Bertotti. Muito obrigada. Obrigada a temas, obrigada a Paulinha, o zoológico, a todo o pessoal por essa convocação, por essa oportunidade e a honra de estar falando pela minha querida Universidade Federal Rural de Pernambuco. Obrigado a todos que estão contribuindo para que nossa conversa aqui ocorra. Ótimo, professora. Nossa parceria entre a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade e a Universidade Federal Rural, ela se dá muito pelo PED, que é o Parque Estadual Dois Irmãos, o nosso querido Jardim Zoológico. Mas a gente vive hoje esse tempo de pandemia do coronavírus, todo mundo do governo do estado, sob o comando do governador Paulo Câmara, todos os brasileiros que prezam pela vida, estamos nesse combate à pandemia e verificando aspectos que muitas vezes a gente não tinha se dado conta. E um dos assuntos que nos traz aqui, eu acho que todos que estão hoje aqui participando desse debate estão curiosos por saber, são alguns fenômenos que ocorrem, que é exatamente a oportunidade de ver alguns animais silvestres de vida livre em áreas urbanas presentes no nosso cotidiano. Temos visto matérias na televisão, a gente noticiou mesmo no site da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, aquele cardume de sardinhas que estavam ali na bacia do Pina, chamou bastante atenção, foi noticiário nacional, a gente tem visto isso também em outras cidades, mas também muitos animais que vivem na nossa cidade e que muitas vezes a gente não se dá conta. Então era importante que a gente pudesse entender um pouco como é que esses fenômenos ocorrem, a gente compreender que a gente vive um momento de dificuldade, mas que na realidade esses animais em muitos momentos eles estão com a gente no dia a dia e na realidade eles estão ocupando um espaço que também é deles, em que pese que é uma área urbana, mas principalmente em torno do Rio Capibaribe, não é professora? Exatamente, Beto. Existem duas razões principais para isso, uma primeira razão já apontada por muitos é o fato de que nós agora em casa, mais tranquilos, nós estamos mais atentos. Então aqueles animais que convivem conosco, os saguinhos, as capivaras estão no Capibaribe há muito tempo, nunca saíram de lá. O nome do Rio é o Rio das Capibaras, claro que a população está muito pequena, mas eles estão lá, mas agora eles se arvoram mais, então tanto nós temos mais tempo em casa para olhar os arredores, ficar mais atentos, ficar mais atentos às questões da natureza, como também os animais estão mais confiantes com toda a redução do barulho que nós fazemos, então com a redução do movimento das pessoas, dos veículos, dos sonhos, dos cheiros, tudo isso está reduzido, então os animais ficam mais confiantes de se arvorarem, entrarem um pouco mais, saírem do seu percurso natural, não são animais que vêm de longe, que estão fugindo das matas de jeito nenhum, são animais que convivem com a gente, que a gente não tem a oportunidade e agora, claro, eles estão um pouquinho mais ousados e se adentrando, então, dentro das cidades. Perfeito. Foi verificado, inclusive, que é relacionado mesmo com o volume de pessoas, né, que, inclusive, a gente queria aproveitar para chamar a atenção nessa nossa live, né, aqui promovida pela Federal Rural de Pernambuco e pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente através do PED, né, que quanto mais nós pudermos ficar em casa, né, melhor. A gente também está vivendo esse momento de pandemia do Covid-19, é necessário que a gente tenha, de fato, esse distanciamento social. Mas é verificado também que os domingos, que são aqueles dias que as pessoas, dentro da pandemia, que já têm feito esse esforço de ficar em casa, é o dia, inclusive, que os animais são vistos andando pela cidade até se afastando do nosso rio das Capivaras, do nosso rio Capivaribe, não é isso, professora? Pois é, na realidade, a gente tem que ver que os animais, eles se comportam diante do que eles têm na vida, né, diante das circunstâncias. Então, eles não são, a gente, às vezes, tem uma ideia de que os animais têm instintos e só respondem por instintos, mas, na realidade, eles, muita coisa eles aprendem e grande parte do comportamento deles, eles fazem com as circunstâncias que estão acontecendo. Então, se está reduzindo o movimento, eles se arvoram mais a sair, não é uma mudança de comportamento, é uma opção para buscar alimento, para simplesmente se deslocar, não é uma mudança de comportamento, é importante dizer isso, né? E eu acho que... Sim, perfeito, não pode continuar, desculpe. Então, um outro aspecto importante, acho que pouca gente se dá conta quando pensa nos animais, particularmente nos animais silvestres, é de que esses animais, eles se comportam todos da mesma maneira, quando, na realidade, do mesmo modo como nós, cada um reagimos de forma diferente, os animais também reagem de forma diferente. Então, às vezes, o mais afoito vai na frente, os outros mais desconfiados vão depois, tudo porque dentro de um mesmo grupo, você tem animais que têm individualidade, né? Que têm, vamos dizer assim, personalidades diferentes. Então, os animais do mesmo modo como a gente também são diferentes um do outro, reagem de forma diferente. E aí a gente sempre vê, por exemplo, os carneiros que apareceram comendo aquela vegetação das cercas, né? Em algum lugar lá na Inglaterra. Você vê que os jovenzinhos aparecem primeiro, começam a chegar, os outros mais desconfiados ficam atrás, até que finalmente os grandes, os maiores, né? Então, os animais que andam em rebanho é uma coisa deliciosa, né? De ver. Professora... Sempre gera notícia. Conte pra gente um pouco da sua disciplina. A senhora aqui está debatendo com a gente, mas a sua área de concentração de estudo é o comportamento animal, não é verdade? Na Universidade Rural de Pernambuco? Exato. É chamado também de etologia, né? De etos, que quer dizer conduta. O comportamento animal. Eu tive, durante todo esse tempo na universidade, mais de 30 anos, uma colaboração muito estreita com a universidade, que foi fundamental para o treinamento dos nossos estudantes. Então, hoje eu tenho muitos estudantes de pós-graduação e de graduação também, que continuam trabalhando com o comportamento animal e que tiveram a oportunidade de ir no zoológico, tanto no parque como todo, mas no zoológico em particular, poder treinar as técnicas de observação da análise dos dados comportamentais, nos estudos feitos, por exemplo, sobre bem-estar animal, e é realmente fantástico, porque no zoológico, por ser um parque zoológico ao mesmo tempo, que é uma coisa extraordinária, a gente tem essa possibilidade de tanto estudar os animais que estão abrigados em recintos, são os residentes, eu gosto de chamá-los assim, são os nossos residentes, e também os animais que vivem soltos ali, também são muitas as capivaras, jacaréis, algumas cobras, vários pássaros, saguins, os pequenos esquilosinhos, tem histórias fantásticas ao longo de todo esse tempo com relação a isso, e foi fundamental para o desenvolvimento da disciplina, e também dos estudantes no seu treinamento, essa colaboração com a universidade. da universidade com o zoológico. Inclusive é importante a gente falar aqui, para quem está nos assistindo agora, depois a gente inclusive vai não responder a todas as perguntas, nem vai poder citar todo mundo, eu vi aqui a Luciana Ramec, que não está mais com a gente, está participando da nossa live aqui, a senhora deve conhecer. Com certeza, muito querida. Foi agora a concursada, o pessoal de São Paulo levou ela para o Butantan, mas ela está com a gente aqui. Mas no decreto ontem do governador, no decreto ontem do governador, que inclusive fala sobre essa questão da necessidade de reforçar o isolamento social, inclusive em cinco cidades, somente aquelas atividades que são essenciais, a questão do cuidado animal está presente no decreto. Essa é uma preocupação do governador. É importante que os nossos ouvintes, é evidente que aqueles que estão acompanhando a página do Parque Estadual Dois Irmãos sabem, nós temos profissionais dedicados ao cuidado animal. Desde o primeiro dia, o pessoal passou a utilizar máscaras para poder fazer alimentação, fazer o cuidado. Então eu também queria agradecer aqui de público a todos os funcionários da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade que cuidam das atividades do Parque Estadual Dois Irmãos e também dos CETAS, que muita gente não conhece. Muita gente conhece o parque, não conhece o Centro de Triagem de Animais, que é mantido pela Agência Estadual de Meio Ambiente, a CPRH, que recebe mais de 10 mil animais. Recebe mais de 10 mil animais. E no Parque Estadual Dois Irmãos... Depois eu vou pedir para a senhora, inclusive, comentar um pouco esse trabalho. Agora, é interessante, professora, porque o parque é uma área de visitação, reúne famílias, tem dias, inclusive, que mais de 20 mil pessoas circulam pelo Parque Dois Irmãos, tem recorde aí de público, depois eu vou pedir para o pessoal me informar. Mas pouca gente sabe desse papel científico que o PED cumpre, inclusive na formação dos nossos alunos. Foi importante a senhora ter ressaltado isso. Gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre como é que o PED tem contribuído na formação dos nossos jovens cientistas e que papel, que é esse hoje um dos papéis fundamentais do zoológico, não só a preservação das espécies, mas o conhecimento da vida desses animais. É bem verdade que a gente sabe que hoje eles estão recebendo muitas visitas. A senhora falou, o PED está dentro de uma unidade de conservação de 1.158 hectares, mas ele é um espaço importante de estudo científico, não é verdade? Na realidade, a gente precisa mudar rapidamente essa ainda ideia muito presa, a humanidade, de um modo geral, não digo só aqui no Nordeste, de que os zoológicos são locais apenas de exposição de animais. Não é nada disso. Na verdade, os zoológicos, a gente pode dizer que eles representam quase como se fosse uma arca de Noé. Existem alguns animais que estão ali que já não existem, não existem mais na natureza. Nós temos um exemplo fantástico aqui no Brasil, o mico-leão-dourado, por exemplo, contou com a colaboração de mais de 100 zoológicos do mundo inteiro e era um animal que tinha 300 animais na natureza, hoje tem mais de 3 mil. Já saiu da situação de criticamente ameaçado para ameaçado de extinção, graças ao esforço dos zoológicos que conseguiram reproduzir esses animais em cativeiro. Coisa que a natureza não estava conseguindo essa reprodução naquela quantidade necessária para o aporte de genes nessa população, para retornar os genes dessa população. Então, hoje em dia, a manutenção desses animais é extremamente importante, do ponto de vista da conservação, do ponto de vista da educação. Agora mesmo eu tenho vários amigos que estão desenvolvendo seus mestrados e doutorados em áreas ligadas ao zoológico, com os animais do zoológico. Na área da educação, de um modo geral, a conscientização da população e as pesquisas de todas as áreas, que é algo fantástico que o zoológico e o parque têm contribuído, não só o zoológico, o parque, mas também o CETAS, como você falou, que faz um outro trabalho fantástico e tem sido de uma colaboração extremamente estreita, não só com a nossa Universidade Rural, mas também com várias outras universidades daqui. Então, são centros de excelência na pesquisa e na conservação. Perfeito. Eu queria... não vai dar para citar todo mundo, como eu disse, né? Mas, por exemplo, o Altami, da Secretaria de Meio Ambiente de Cortez, está presente aqui. A Sandra Valéria, lá de Pesqueira, que tem nos acompanhado. Então, aqui eu queria dizer que a gente está tendo essa participação. Já, já a gente vai submeter algumas perguntas. Mas os CETAS, eu acho que a senhora citou agora, né? A gente, inclusive, recentemente... Agora, no final de 2019, ele já tem uma história de funcionamento, ele abriga ou recebe, por ano, aproximadamente 10 mil animais que são apreendidos em feiras irregulares ou por doação espontânea da população. E depois existe um trabalho, professora, de reintrodução desses animais da natureza. Eu acho que é importante a gente destacar, principalmente, muitos macacos, né? Eles precisam ter todo um trabalho de agrupamento, de convivência, né? E também muitos papagaios. Treinamento. Treinamento, no caso dos papagaios, treinamento até de voo esses animais que tem que ter, na verdade. Às vezes, para reconhecer o que não é e o que é e o que não é alimento, né? Um animal que passa muito tempo enjaulado, vamos dizer assim, né? Eles perdem um pouco até a discriminação do sabor. Então, você retornar com tudo isso. Isso é um trabalho fantástico que existem exemplos maravilhosos no mundo todo, né? E, graças a Deus, aqui o nosso zoológico também tem um trabalho fantástico. Ele mantém, por exemplo, as duas espécies de primatas que estão ameaçadas de extinção e que estão acolhidas pelo Plano de Ação Nacional para a conservação e manejo dos primatas do Nordeste. Então, tanto o macaco prego galego quanto o guariba de mãos ruivas. Então, existem essas duas espécies lá. São as duas espécies de Pernambuco e o zoológico, que faz parte do PAN, é colaborador do Plano de Ação Nacional, tem trabalhado fortemente na reprodução e no manejo dessas duas espécies de primatas. E não só de primatas, né? A Ararajuba, que tem tido uma reprodução também fantástica no zoológico. A gente pode dizer que, talvez, o mais importante, quando alguém visita o zoológico, é essa ligação que ela sente com os animais, né? Isso é algo tão importante. A gente pode se perguntar por que é que esse assunto veio à tona? Por que é que dá notícia quando, por exemplo, um casal de patinhos com seus filhotes estão andando pelas ruas de Londres? Porque isso é uma coisa rara, é uma coisa bonita de se ver. É uma coisa que puxa a gente, numa conexão muito remota que a gente tinha, de uma convivência muito mais respeitosa com os animais, que nós perdemos ao longo do tempo, né? Destruímos muito seus ambientes, nos castamos, as suas populações estão reduzidas, tudo. Então, quando a gente, de repente, se depara com um animal desse andando por uma rua, puxa, ele conseguiu se salvar. Aquilo é uma prova de resistência fantástica e dá um alento pra gente, né? É verdade. Pois é, então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco nisso e refletir, né? Aproveitar esses momentos e esse assunto mesmo, né? Pra refletir um pouco. Será que já não tá na hora da gente ter uma convivência mais harmoniosa, né? Com esses animais? Possibilitar pra eles também um ambiente mais acolhedor? É verdade. Os Cetas, inclusive, ele acolhe animais que, às vezes, estão com dificuldade de locomoção ou que foram agredidos. Então, tem também um trabalho de atenção. Lá existe uma enfermaria, assim como existe também um hospital veterinário que está sendo concluído, né? A sua construção ampliada no Parque Estadual Dois Irmãos. Existe também um trabalho em parceria com a nossa universidade, que é aqueles animais que perdem, por exemplo, sua carapaça. De reconstrução em impressoras 3D, num material adequado pra recuperar. Mas nós estamos vivendo uma realidade, como a senhora disse, de ver os animais que estão próximos do seu habitat, que normalmente a gente não via, como as capivaras perto do nosso rio. Agora, eu lhe pergunto, e alguns aqui também já me perguntaram. E se as pessoas veem algum tipo de manifestação desse tipo agora, na rua, à noite, durante o dia? Como é que a pessoa deveria agir? Qual seria a orientação que a gente daria pras pessoas que identificarem esses animais? Olha, é importante não se aproximar muito, tanto pra sanidade deles como pra nossa. Então, se o isolamento serve pra nós, deve servir, tem que servir pra eles também. Não somente pela questão da doença, mas os animais devem ser deixados quietos. E principalmente, dependendo do grau, vamos dizer, da motivação do animal pra estar ali, porque pode acontecer, por exemplo, de, sei lá, algum animal que esteja precisando se alimentar muito, né? Então, ele pode ser agressivo. E muitos animais, a gente, às vezes, se aproxima tentando protegê-los, mas pode prejudicá-los. Então, se for uma questão que os animais estão passando e não parece que vai acontecer nenhum risco pra eles, deixa eles andarem, não se aproxima. Mas se for algo que, por exemplo, eles podem estar correndo algum risco, então, liga pra os órgãos que são responsáveis pelo acolhimento desses animais, né? Pra cipoma, pra setas, dependendo da situação, né? Sempre chamar os técnicos responsáveis pra lidar com os animais silvestres. Pode ser um pato, um filhotinho, né? De pássaro, o que seja. Deixa que os especialistas cuidem desse animal, né? Não vá se arvorar. Ok. Olha, tem um registro importantíssimo que a gente precisa fazer aqui, que a ex-reitora, mas sempre reitora, Maria José de Sena, tá nos acompanhando aqui, Adélia. Poxa vida! Exatamente. Ah, Maria, querida, que coisa boa. Tão feliz de estar com você, de representar aqui a universidade. Nossa querida reitora emérita. Será sempre a reitora dos nossos corações, viu? Muito obrigado, professora Maria, pelo tempo que a senhora esteve na reitoria, mas também pelo tempo que a senhora vai continuar colaborando com a gente. Eu sei que a senhora é uma lutadora da universidade, uma lutadora da ciência. Mas, voltando aqui também, Adélia, se a gente, então, identificar algum animal em sofrimento, né? A gente tem que realmente fazer a denúncia. Independente dele estar em vida livre, né? Mas se ele também estiver preso irregularmente, o Cipoma recebe essas denúncias, o Cetas é o ambiente mais adequado para fazer essa entrega, é uma parceria entre o Cetas, que é o Centro de Triagem em Animais Mantido pelo Governo do Estado, que teve o seu terreno recentemente adquirido, agora é uma sede própria, né? Passando também por novas reformas, assim como também os cuidados que tem se procurado dar ao Parque Estadual Dois Irmãos, que a gente está procurando aproveitar, inclusive, esse tempo de não ter uma visitação mais extensa, de poder também fazer uma atenção naquilo que é necessário, sempre se fazer manutenções e melhorias. Mas é necessário, então, que esses animais que são vistos, a gente não se aproxime deles, não é verdade? A gente não se aproxime, não tenha esse contato direto com eles e saiba que, aí é uma pergunta que também surge aqui, professora, será que esse tipo de atitude, eu tenho a impressão que esse tipo de atitude nos faz refletir, de você poder saber que mesmo em ambientes urbanos, essa beleza da presença dos animais, né? E, evidentemente, que a gente também tem um cuidado especial, a gente precisa ter um cuidado especial com os nossos rios, com os nossos cursos de água, que todos eles têm vida presente. Então, é importante que as pessoas, identificando a presença desses animais próximos de rios, próximos de cursos d'água, tenham e chamem a atenção, a gente recebe inúmeras denúncias também na Agência Ambiental, que faz a fiscalização do nosso meio ambiente, para que a gente eleve a consciência das pessoas com relação à necessidade desse equilíbrio ambiental. Então, na sua impressão, é possível que a gente pense efetivamente que, num momento de crise, a gente também extraia consequências para que a gente possa pensar num modelo de desenvolvimento mais sustentável? Isso é fundamental. Eu acho que se a primeira reflexão é essa reconexão com os animais, pensar neles e criar um ambiente melhor que ele, uma segunda reflexão seria exatamente essa. Nós não pudemos sair desse isolamento e voltar tudo ao que era antes. O novo normal não pode ser igual ou pior do que era antes. Eu acho que ninguém tem saudade, por exemplo, do rush, das buzinas, do trânsito. A gente sente saudade de várias coisas, mas eu acho que a gente precisa refletir sobre de que forma a gente quer esse novo pós-pandemia. E isso, eu acho que uma das coisas talvez mais importantes seja o pensar no novo modelo. Muitos países já estão fazendo isso. Eu, como sou uma chorona inveterada, eu estava lendo outro dia, dois dias atrás, saiu uma reportagem dizendo que Londres vai passar uma quantidade muito grande de recursos da prefeitura para o ciclismo, para os pedestres e tal. Somente isso já me fez chorar. Porque eu digo assim, puxa, eu visjumbrei naquilo, essa forma que eu falei, de fazer do ambiente um ambiente mais propício para uma convivência melhor entre as pessoas e entre o ambiente, e de nós com o ambiente também. Então, a gente precisa de um desenho mais concreto. A gente não pode sair. Eu acho que é uma função muito importante dos governantes, nesse momento, de a gente ter um desenho concreto a respeito de como vai ser esse futuro pós-pandemia. E esse desenho inclui o cuidado que a gente precisa ter com o nosso ambiente. Talvez o mais importante de tudo isso. Até porque eu acho que essa pandemia, ela não é um azar, não é uma coisa ao acaso. Ela, na verdade, é uma consequência dessa forma pouco sustentável que a gente dá ao ambiente que a gente vive. Então, a forma como a gente usa e abusa do ambiente. Então, essa é uma reflexão importante. E eu fico torcendo para que os governantes do mundo todo estejam pensando nisso também. reflitam do mesmo modo que a gente aqui está refletindo, Bertone. É verdade, professora Adélia. É impressionante como o conhecimento científico avança. Essa não é a primeira pandemia e, com certeza, não será a última que nós vivemos, porque isso faz parte da nossa história. E tem pessoas que estão falando contra a única arma que se tem, que é o distanciamento social. porque, de fato, eu concordo com a senhora, na medida que você não tem um monitoramento efetivo dessa transmissão e da identificação de novos vírus, sistemas de alerta, ações coordenadas dos países. Mas, no Brasil, a gente vê a ação principalmente dos governadores, dos prefeitos. O governo federal tem uma atitude diferente. O próprio ministro da Saúde encontra a posição com o presidente da República. Ou seja, a ciência avança. Ela nos traz informações, mas as pessoas insistem em não usar o conhecimento que foi acumulado e não querer avançar nesse conhecimento e parte para a negação daquilo que hoje já é comprovado. E a gente tem acompanhado que é necessário, nós, especificamente, na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a gente tem mantido, claro, de forma presencial, somente as atividades essenciais, que é praticamente o cuidado que a gente tem sobre os animais que estão sob nossa responsabilidade, mas também a fiscalização ambiental. A fiscalização. O Parque Estadual Dois Irmãos, que tem dentro dele o Jardim Zoológico, numa área de 14 hectares, mas ele tem 1.158 hectares de mata atlântica preservada dentro do Recife. Iniciamos, inclusive, esse ano, atividades de visitação à área do parque, que é muito maior do que a área do zoológico. Identificamos também, recente, há pouco tempo, em 2015, professores da universidade, pesquisadores da Universidade Rural, verificaram ali, nas imediações do parque, a reprodução de jacarés paguá, que praticamente não se conhecia esse tipo de reprodução. No próprio Parque Estadual Dois Irmãos, recentemente, a gente teve agora a reprodução de ararajubas. Foi isso, professora? Exatamente. Por vários anos seguidos, a gente consegue reproduzir essa ave, que é uma raridade. Eu acho que é algo inédito no Brasil, essa reprodução das ararajubas. E olha que essa não é uma ave nativa da nossa Caatinga, nem perto da nossa Mata Atlântica. A gente, inclusive, depois reintroduz essa ave no seu habitat natural. Então, é uma contribuição de bem-estar animal, porque também é verdade que os animais só se reproduzem se eles estiverem bem cuidados, não é verdade? Exatamente. Se seu nível de saúde for ideal, né? E eu tenho uma esperança muito grande, eu que trabalho principalmente entre os mamíferos, principalmente com os primatas, tenho uma esperança muito grande de que um dia a gente possa ter nessa mata que é algo assim, qual é a unidade de conservação no Brasil que cresceu de tamanho? Você não encontra isso. Você vê elas minguando, né? E se acabando. Mas uma área que cresceu, a nossa cresceu quase duas vezes, mais de duas vezes. Então, assim, é uma área fantástica que uma unidade de conservação que aumentou de tamanho e onde antes tinha primatas e eu tenho uma... algo aqui no meu coração de que um dia a gente vai poder soltar, até porque a gente tem também toda uma população muito próxima, né? Os projetos maravilhosos que Marina coordenou das artesãs do parque, agora a professora Carol coordena um sobre os amigos do parque, tudo que é fantástico e que faz com que a gente tenha no entorno uma forma de poder monitorar de uma forma perfeita alguns animais que a gente possa soltar no futuro nesses ambientes. Então, esse ambiente é um ambiente que, claro, foi degradado ao longo do tempo, mas eu acho que vai ser um... vai ter um futuro promissor. Por muito... queria que tivesse muitos projetos, né? Eu tenho um particular meu que eu tenho interesse particular por ele, mas eu gostaria que muitos outros projetos de conservação pudessem fazer dessa área uma área de soltura de animais silvestres. É verdade, a senhora destacou. O Parque Estadual Dois Irmãos, ele remonta a 1938, né? E teve duas ampliações e a mais recente que duplicou praticamente a sua área foi agora em 2017. Dentro de uma área urbana, é bom lembrar, inclusive, que o Recife não tem área rural, o Recife não é uma cidade, mas ele é localizado praticamente todo dentro de Recife, são 1.158 hectares. E a gente tem procurado fazer investimentos, não só no zoológico, na recuperação de recintos, na conclusão do hospital veterinário, que nós estamos na fase da compra dos últimos equipamentos, na estrutura de backstage, onde, inclusive, abrimos agora, infelizmente, nesse momento a visitação está fechada, mas é bom que as pessoas saibam também que existem agora dois tipos de passeios quando a gente abria as atividades, isso já estava regulamentado, são as visitas guiadas com os nossos instrutores, que são normalmente alunos, estagiários das nossas universidades, dos cursos de biologia das nossas universidades, mas também uma visita àquela área onde você conhece aonde os animais recém-nascidos estão sendo cuidados, como é que você faz para alimentar e tratar a comida, é um volume grande de alimento, são mais de 400 animais de aproximadamente 90 espécies. E esse projeto que a senhora está dizendo, professora, também faz parte das ações, na realidade, o Parque Estadual Dois Irmãos, é uma das 86 unidades de conservação que o estado de Pernambuco tem, avançando, inclusive, agora sobre a Caatinga. A gente não tinha muitas unidades de conservação, esse é um bioma do Nordeste, que une os nove estados, que também tem uma fauna riquíssima, que tem aves, que tem também mamíferos, infílios, répteis. E nesse processo de controle dessas nossas unidades de conservação, é bom também aqui manter aqui quem está com a gente, alguns fazem parte do projeto, principalmente as nossas diretorias de biodiversidade, com o Maurício Guerras nas CEMAS, e a cuidada por Janaína na CPRH, na Agência Ambiental, que é exatamente o MAP Biomas, que é um projeto que o professor Tasso desenvolveu, e que ele nos permite um controle via satélite, que a gente pode ter identificações diárias de desmatamento, inclusive, identificação de incêndios. A gente, na segunda semana da decretação do isolamento, a gente já tinha combinado com o consórcio do Nordeste de fazer uma capacitação desse sistema que está disponível, quem quiser buscar é o MAP Biomas, qualquer pessoa pode acessar, você tem informações georreferenciadas do país inteiro, imagens de satélite, e existe uma ferramenta para cuidar das nossas florestas. Mas o que a gente tinha entendido? Que a gente conseguia cuidar bem da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica, e até do Cerrado, mas não tinha uma atenção especial para Caatinga. Então é necessário, sim, que a gente tenha, como a senhora disse, qual é a responsabilidade nossa de fazer uma reintrodução de um animal na vida silvestre? É que a gente tenha o cuidado de que ali ele está sob controle, sob observação. a gente avançou também na infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente, da Agência Ambiental e do CIPOMA, que recebe uma parte da taxa de fiscalização ambiental. CIPOMA é a companhia independente de policiamento militar da nossa Polícia Militar, que tem soldados militares da Polícia Militar de Pernambuco, que são treinados para fazer essa fiscalização, que receberam drones, equipamentos, evidentemente que a gente sempre tem que avançar, sempre tem que avançar nesse controle para que a gente possa fazer sim cada vez mais esse trabalho de mediação entre um ambiente onde os animais estão ali presentes de maneira sob nossos cuidados, mas cada vez mais introduzir e cuidar desses animais na natureza. E há o assunto da nossa live, saber que muitos mais, além dos que a gente não via, que a gente consegue ver agora, e eu acho que isso tem que chamar a atenção da população, a presença desses animais ela é viva, ela existe, mesmo nos ambientes urbanos. Pois é, exato, e é com muita alegria que a gente consegue ver, na verdade é um alento. Algumas pessoas estão aqui comentando que, mas tem alguns dos animais que na verdade eram fotos que já tinham saído, é claro que existe isso, às vezes você tem vídeos que na verdade mostram uma realidade diferente dessa época do isolamento, e alguns são bem mal feitos assim, algumas fotos e tudo, mas eu tenho uma colega, a Mariana chama isso de fakes do bem, porque mesmo sabendo que é fake, aquilo é tão bonito. É verdade. Então é isso, os animais que estejam muito bem-vindos aqui na nossa cidade e vamos tentar respeitá-los mais. Exatamente, exatamente. Eu vou pedir para o pessoal organizar aqui algumas perguntas, para que a gente possa aqui também responder. E uma pergunta que surgiu agora aqui, professora Adélia, é o seguinte, se a senhora pudesse comentar para a gente de uma forma geral, eu já dei aqui um toque de que todos os nossos profissionais, desde que foi decretado o estado de calamidade no Parque Dois Irmãos, estão trabalhando de forma a cuidar que não exista transmissão para os animais, até porque soube-se de um caso real de transmissão de coronavírus para um tigre lá num zoológico de Nova York. Então a pergunta é o seguinte, quais são os cuidados que seriam necessários para quem tem contato, quem precisar ou quem tiver algum tipo de contato com os animais? que tipo de equipamentos, o que se teria de cuidado para isso? Olha, o cuidado é exatamente o mesmo cuidado que nós temos, de usar todos os EPIs, de só se aproximar quando houver realmente necessidade, então se puder observá-los quanto mais longe possível, e eu acho que é isso que o pessoal vem fazendo, dentro do zoológico eu sei, eu vejo que muitas vezes durante o fim de semana inteiro o pessoal está lá dedicado, trabalhando, eu sempre quando procuro saber do Márcio, da Fernanda, Leonardo, Marina, eles estão super envolvidos ali trabalhando o tempo todo com a Paulinha no comando e tomando todos esses cuidados aí, mas é isso, é o afastamento e o uso sempre um cuidado muito grande com o alimento, de fazer uma descontaminação, que para isso acho que o Rodrigo e toda a equipe dele lá fazem isso muito bem, eu fico tranquila porque eu sei que os nossos animais, tantos que são cuidados pelo Yuri, a Tatiana e a equipe toda deles lá no CETAS, como aqui também o pessoal do zoológico, tanto se preocupa com a saúde dos animais, como com a saúde mental também deles, a saúde psíquica, todos eles estão muito preocupados, conhecem bem, são técnicos extremamente experientes, depender deles a gente está muito bem. Ok, professora, uma colega sua, Soraya Eldeir, que nos ajudou muito no enfrentamento da crise do petróleo, aliás, todas as nossas universidades nos ajudaram a orientar como fazer o tratamento dos resíduos, como cuidar e nos preocupar também com os projetos de pesquisa que hoje estão verificando, que tipo de problemas a gente teve nessa questão da contaminação por petróleo e também que mal isso poderia ter causado e as análises do que causou o meio ambiente. Mas a professora Soraya faz a seguinte pergunta, como manter a presença dos animais e a atividade humana? Aí tem um fato que me veio agora à memória aqui, que perto do carnaval foi avistado e circulou e esse foi recente a presença de um jacaré e não era pequeno, era um jacaré grande ali no Rio Capibaribe, pertinho ali da ponte da Capunga. Então, como é essa questão da presença humana, atividade humana e os animais? Como é que a gente trabalha essa convivência para a gente educar a nossa população? Porque ela também precisa ser educada com relação a isso, a sensibilidade a gente está vendo, as pessoas estão curtindo muito, estão divulgando informações sobre a presença dos animais, mas que tipo de orientação? Porque essa presença ela é salutar, mas como orientar a nossa população? Pois é, a gente que vive na cidade, a gente convive infelizmente mais com as espécies que a gente chama de espécies sinantrópicas, são as baratas, os ratos, as muristocas, que tem tantos problemas que causam a nossa saúde e algo importante é a gente pensar na saúde única. A saúde humana ela só é completa se for pensada junto com a saúde animal e com a saúde dos animais também. E no caso das espécies silvestres, a gente tem uma quantidade enorme de espécies que eu não sei se a gente poderia chamar de sinantrópicas também, porque eles têm níveis diferentes de sinantropia, que é essa dependência que os animais têm da população humana. Os animais sinantrópicos de modo geral vivem dos nossos dejetos, vivem da forma, vamos dizer, errada com que a gente lida com o nosso lixo, com o nosso ambiente, da forma como a gente administra o nosso espaço territorial, mas também são consideradas sinantrópicas aquelas que têm a convivência na área da urbis, como é, por exemplo, saguins, cobras, lagartixas. Esses animais, esses animais, eles têm que ser respeitados, é como você disse no início, logo dessa nossa conversa aqui. Nós é que invadimos o ambiente deles. E é uma coisa talvez importante que a gente possa colocar como número um, é que a gente finalmente, a gente conhece todo o espaço que a gente tem disponível. Então, vamos definir o que é o espaço dos animais, o que é o nosso espaço, vamos parar de destruir, de derrubar mata, de derrubar árvores. Vamos definir aqueles locais que a gente ainda tem. Eu sou completamente a favor de um desmatamento zero. Acho que o que a gente já desmatou aqui já está precisando recompor e restaurar muito do que a gente desmatou. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa definir os espaços para eles. E no momento que vê os animais respeitá-los. Então, do mesmo modo, a gente já falou aqui para os animais que podem entrar em ambientes que não seriam bem propícios deles, como, por exemplo, estar andando na cidade ou com aquela capivara que foi resgatada lá em Olinda, em Rio Doce, tudo. Chamar as pessoas especializadas para fazer isso, convocar os órgãos competentes, porque eles sabem como manejar esses animais. Mas no dia a dia o que a gente tem é que agradecer, agradecer a Deus essa natureza maravilhosa, o fato de viver nos tópicos, de ter essa beleza, de poder admirar aqui, ouvir o som das aves, os silvos dos saguins e deixá-los em paz. É verdade. Professora, aproveitando que a senhora tocou nesse assunto, tem uma pergunta da Vanessa para a senhora, que ela diz assim, que espécie a senhora se surpreendeu em ver a aproximação das cidades nesse momento de isolamento social? E como a senhora é uma estudiosa, a senhora pode falar, e eu vou estender a pergunta da Vanessa, se ela me permitir, não só para Recife, mas para o mundo. Que espécie lhe chamou mais atenção? Eu fiquei impressionadíssima com o Puma. Eu não sei se foi exatamente desse período do isolamento, mas eu acho que sim, parecia bem séria a reportagem, e a gente viu aquele pulo lindo e fantástico, pulou por cima de um muro. É claro que os animais, cada espécie, tem o seu grau também de periculosidade para a gente. Eles não apenas, por serem nossos parentes, podem transmitir uma série de doenças, mas eles também podem nos agredir. Um animal como um elefante, por exemplo, andando, também tem um... Eu acho que não é exatamente desse período, mas eu também já vi em que o elefante andava e o cara que vinha na moto ele sai, larga tudo, vai-se embora, porque realmente ter um elefante passeando na cidade não é nada com que você consiga conviver. Você tem que fugir dali o mais rápido possível. E do Puma também, foi filmado à noite, provavelmente, mas é algo que me deixou impactada. Puxa, de vez em quando tem, um vídeo desses felídeos mais predadores que andam pela cidade. São animais raros, porque ao contrário das presas que são numerosas, os predadores têm populações muito rarefeitas. Então, já existe, a natureza já faz com que a proporção do número de animais seja diferente entre preso e predador. Então, você ver um predador é algo fantástico. Então, o Puma foi um dos que mais chamou a atenção. Tá bom. O Paulo Camarote, que é nosso diretor técnico da CPRH, um arquiteto que, assim, tem dado uma grande contribuição. Conheço demais. Você conhece? O Paulo, ele pergunta assim, não sei se a senhora tem essa informação precisa. Em caso de um animal se contaminar, ele pode transmitir para humanos sobre o coronavírus? Eu imagino que o Paulo está falando. sobre o coronavírus. Olha, infelizmente, a gente conhece muito pouco a respeito desse vírus. O spillover, que é esse pulo que provavelmente aconteceu, o que a ciência tem tentado entender ainda não está completamente definido. Como é que foi que esse coronavírus saiu, ele provavelmente veio de um animal. Ele passou, ele saiu provavelmente de um grupo como é os morcegos, que são animais fantásticos, dispersores de sementes, polinizadores. Você chega numa mata, você acha que a mata só tem as flores durante o dia, mas à noite é uma quantidade enorme de flores que se abrem e que são polinizadas por esses animais. Mas, muito provavelmente os morcegos até porque vivem geralmente em grandes aglomerados, então, às vezes em algumas cavernas tem milhões de animais que ficam ali juntos e ao contrário dos roedores, que também como os morcegos têm uma variedade de espécies muito grande, os roedores vivem um ano, dois anos, enquanto que os morcegos vivem de 18 a 20 anos. Então, são animais extremamente longevos e eles têm uma imunidade fantástica. E, muito provavelmente, por conta dessas características da vida em aglomerados com um volume muito grande de animais e pelo tempo de vida que eles têm longo e a baixa imunidade, esse vírus pode ter passado, pode depois ter entrado num animal ou doméstico ou num animal silvestre ou outro, se fala no pangolim que é impressionante como ainda se retira um animal tão ameaçado da natureza e ainda se comercializa, como a gente tem visto em algumas reportagens e provavelmente depois isso vai e ataca uma pessoa. E o caminho parece, do coronavírus, parece ter sido esse. então eu acho que tanto nós somos animais, eu tenho muito, inclusive na minha apresentação eu digo sou uma primata, meus netos me chamam de vovó macaca, eu tenho muito orgulho de ser a vovó macaca e reconheço isso, a gente tem todo um conjunto de doenças que nós transmitimos aos animais e que eles também podem nos transmitir, o coronavírus não vai ser diferente. Agora, nós não sabemos exatamente como é que isso se deu e aí a ciência eu espero que tenha os recursos necessários tanto humanos como financeiros para que a gente possa num segundo momento de fim do mundo como é esse que a gente está vivendo agora que a gente possa reagir de uma forma mais humana de uma forma também mais objetiva. É verdade. Sem a perda de tantas vidas como tem sido o caso dessa pandemia. E de fato a senhora chama atenção do papel da ciência. Semana passada a SBPC junto com a Academia Pernambucana de Ciências que o professor Aleixo coordena teve vários eventos da Marcha Virtual da Ciência. E nesse momento que a senhora teve a oportunidade de participar e nesse momento que a gente vê a diminuição de bolsas de estudo a diminuição de recursos para concluir inclusive tem sido uma luta da própria professora Maria José e agora o professor Marcelo Carneiro Leão Assum campos de universidades ampliação de universidades mas a ciência agora de fato ela ainda evidentemente tem gente que joga contra mas ela hoje está sendo mais discutida do que futebol e do que novela não é verdade? E o pessoal realmente está vendo o seguinte por onde é que eu caminho? Eu caminho pelo conhecimento como é que a gente constrói a humanidade? Através do conhecimento é bem verdade que nem sempre a gente utiliza esse conhecimento para o bem a senhora mesmo está chamando a atenção de um aspecto que eu acho que é um dos principais objetivos desse nosso debate aqui é chamar a atenção da presença desses animais do quão bonito isso é do que sensibiliza as pessoas e dizer o seguinte nós não estamos sozinhos nesse planeta aliás a gente não sobrevive sozinho em lugar nenhum não só entre nós seres humanos mas a gente não sobrevive no planeta a beleza do planeta está exatamente nesse equilíbrio então essa diversidade você tem toda a razão essa diversidade muito bonito essa diversidade então chamar a atenção disso e do papel da ciência e a ciência tem nos ensinado isso é fundamental aí evidentemente vem como pensar as nossas cidades como pensar os nossos espaços como encontrar formas de educação ambiental para que as pessoas se relacionem se reconectem nesse sentimento de cuidado e efetivamente pensar num modelo de desenvolvimento sustentável que possa garantir a nossa continuidade eu não vou dizer a nossa perpetuação porque isso está muito distante mas é a nossa continuidade como seres humanos e a gente vive hoje uma ameaça essa ameaça é uma ameaça real então acreditar entender o papel da ciência verificar essa nossa relação com o meio ambiente com os animais com as florestas é muito importante o Pinheiro professor aqui também muita gente dando aqui contribuições não sei se a senhora soube que o peixe símbolo do São Francisco foi visto novamente o peixe pirá que ele estava meio desaparecido da visão geral das pessoas né então o Pinheiro ele está trazendo esse comentário aqui para a gente e a professora e a professora Josélia ela também realça o papel de que o PED que é o Parque Estadual Dois Irmãos ele de fato é um ambiente importante para a reprodução são muitos conhecidos um beijo Josélia Carol que o PED é uma área importante uma área importante para a conservação dos nossos jacarés da Mata Atlântica da Pernambucana né então ela destaca isso né ela destaca eles têm feito trabalhos fantásticos né a Josélia a equipe dela né como a equipe de Ednilza também de Geraldo né trabalhando também com os anfíbios do parque né tem aportado um conhecimento fantástico né a respeito dessa biodiversidade que está aqui tão próxima nossa né esse local maravilhoso que é a unidade de conservação e eu espero né que a gente possa transformá-la numa área ainda mais diversa né recuperar parte daquelas espécies que desapareceram né porque somente preservar não é importante agora a gente tem que pensar numa restauração também né nós como você falou somos completamente dependentes dos outros animais dependemos da natureza para tudo né para nos vestir para nos alimentar para beleza né para para nos hidratar nós somos completamente dependentes e a nossa relação com os animais é muito mais profunda do que aquilo que a gente imagina né daí porque a gente fica tão embevestido tão maravilhado quando vê essas espécies silvestres né andando nas nossas cidades né e existe também o intercâmbio de animais evidentemente que não natural né que são animais da caatinga que eventualmente aparecem aqui na região metropolitana e a gente faz um trabalho de parceria com o setas tangará lá de petrolina e também um trabalho de todos os setas do Brasil se eventualmente algum animal que foi traficado aparece por aqui mas também pedem para lembrar aqui que o setas tangará recentemente realizou um trabalho né de uma operação de soltura de 11 animais silvestres durante esse período da pandemia foram soltos foram soltos carcarás jacaré preguiça guaxinim e jiboia esses animais evidentemente foram soltos maravilha pois é e é impressionante né isso a gente é um outro grupo que a gente precisa agradecer se a gente tem agradecido tanto aos médicos né aos enfermeiros hoje é o dia né da enfermagem então parabéns a todos os enfermeiros que estão nessa linha de frente aí lutando mas também os nossos veterinários né os biólogos ou aquelas pessoas ou tecnistas e outras pessoas da área que estão todo o tempo mantendo esse trabalho junto com os animais e que é tão importante né não podemos pensar em saúde humana sem pensar na saúde ambiental sem pensar na saúde animal a saúde única é um conceito importantíssimo e a rural principalmente no programa de pós-graduação que eu faço parte né o programa de pós-graduação em ciência animal tropical tem várias disciplinas ligadas várias pessoas e pesquisadores que estão trabalhando nessa temática inclusive sobre a covid a rural tem dado uma contribuição muito grande e eu espero e tenho certeza que as outras lives né da rural live vai estar abordando esse tema como as temas também tá certo professora inclusive eu fiquei muito satisfeito de saber né de contar com a sua presença né a participação da Universidade Federal Rural a gente já tá se encaminhando também pro final aqui né da nossa live mas eu soube que essa é a primeira rural live é isso? É do Instagram é a primeira rural live Ah do Instagram perfeito é nós tivemos uma uma live ontem com o nosso reitor e o vice né o Marcelo Carne de Leão e o e o Gabriel foi maravilhosamente conduzido teve o pessoal que trabalha com Libras também eles fizeram uma live mas no Facebook e e no é eu acho que no YouTube também né na página da Universidade mas essa é a primeira do Insta é a primeira de muitas eu fico muito honrada de ter sido né a primeira live do do Instagram da Rural e eu espero que tenha sido importante assim pra todos quero agradecer muito também de ter a honra de estar conversando com o nosso secretário né o secretário de meio ambiente pra mim a secretaria mais importante do governo né então muito obrigada o prazer o prazer é todo nosso professora a senhora representa uma universidade uma instituição científica uma das mais tradicionais aqui de Pernambuco mas eu quero aqui a todos que estão nos ouvindo dizer que a Rural sempre nos recebeu de portas abertas né o governo do estado de Pernambuco valoriza através do nosso governador Paulo Câmara o papel das nossas universidades né nesse momento de enfrentamento da pandemia a senhora citou agora os nossos profissionais de saúde eu quero também parabenizar né todos os enfermeiros hoje é o dia mundial da enfermagem que tem cumprido um papel de heróis né eu acho que não é aqui digamos assim a gente querer falar além do que é a realidade mas você sair de casa do seio da sua família pra poder cuidar de pessoas sabendo dos riscos que você corre e é por isso que o governo tem procurado levar em consideração aqui em Pernambuco o que o governador Paulo Câmara tem feito todas as orientações da autoridade sanitária que tem sido conduzida pelo professor André Longo mas também com a participação das nossas universidades orientação do pessoal do IRRD do Instituto de Redução de Danos da Rural e da Federal de Pernambuco tá lá o professor José Luiz está lá o professor Jones Figueiredo o professor Hernandes que também é um grande parceiro o reitor Alfredo da Rural a reitora Maria José o reitor agora Marcelo Carneiro Leão então o papel das nossas universidades é fundamental fundamental eu queria aqui também responder uma última pergunta que é muito importante que foi feita aqui se identificarmos algum animal que necessite de socorro ou que se identifique que se precisa de alguma orientação de como proceder então os órgãos que devem tem um telefone de atendimento vocês podem procurar no site nós vamos divulgar também aqui no site do PED da SEMAS e do governo do estado e também a agência ambiental de Pernambuco tem um trabalho 24 horas de fiscalização ambiental fazendo com que a gente possa tomar todos os devidos cuidados mas principalmente da orientação porque o mais importante que eu queria chamar atenção aqui e aí eu vou pedir agora realmente que a gente possa encerrar e a professora que já fez assim os cumprimentos finais mas de que é muito importante e muito interessante verificar a presença desses animais mas que a gente encare isso como algo que a gente não deve intervir a gente deve admirar mas a gente tem que tomar todos os cuidados então com isso professora eu acho que a gente encerra aqui a nossa live eu peço que a senhora se despeça oriente e que a gente tenha novas lives entre a Federal Rural de Pernambuco e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente através do PED fortalecendo essa parceria Perfeito bem eu tenho muito o que agradecer a todos já citei alguns aqui mas eu gostaria de pedir a todos para que fiquem em casa escutem as autoridades de saúde isso é importantíssimo os animais eles estão voltando para os seus ambientes e é tão bom vê-los então aproveitem curtam isso muita imunidade para todos Perfeito professor esse é o nosso recado a gente endossa a vacina que a gente tem é evitar a contaminação para que a gente possa garantir o suporte que está sendo dado pelas nossas unidades de saúde e não tenha nenhum tipo de saturação além do que a gente já está efetivamente vendo mas quero dizer também que essa live está gravada a gente vai deixar ela disponível para quem não teve oportunidade de assistir toda no site do PED do Parque Estadual Dois Irmãos e o pessoal me pede para lembrar o seguinte essa é a primeira live do PED então teremos outras a gente quer que o pessoal também sugira vocês podem acessar o nosso site podem sugerir também e ficamos à disposição da Federal Rural de Pernambuco para tudo que for necessário e dizer que para nós é uma honra estar junto com a Universidade Rural e contigo professora Maria Adélia muito obrigado pela participação foi um prazer estar contigo aqui nessa live então tá muito obrigado imunidade para todos obrigado valeu obrigado tchau 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 a todos imunidade tchau imunidade tchau 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 tchau